Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar aquele maravilhoso like. Vamos falar de uma conversa que tá rodando ali, né, na Academia da Fazenda, minha gente, o pessoal tá trocando uma ideia, tem mais de 10 peões por lá, tão somando votos pra ver quem eles colocam na roça. Obviamente vai ser o Zé Love, porém, como o Zé Love ganhou o poder do Lampião, eles estão preocupados com o que pode ser esse poder, né? Então, eu tô começando ali a fazer uma, como posso dizer, calcular os votos pra ver se não coloca duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos pra mais vídeo? Olha lá. Ele já tinha votado quem seria... Quem não foi ao vivo? Aqui dali não foi ao vivo, não. É um povo lá fora, eles avisam antes. Eles avisam antes. É igual um outro. Ô, Zé, mas não é muito confortável botar o poder do Lampião no rato? Sabendo em quem a casa ia. Mas, gente, eles fazem isso de propósito. É, é claro. Exatamente, é isso que eu tô falando. Foi arquitetado. Exatamente. Na hora que eu falei, o rato vai ganhar alguma coisa. Exatamente. Foi arquitetado pra o rato ganhar. Mas aí, vamos lá, galera. Que é o escruído que ninguém quer, o ajeitado. Galera, qual vai ser a estratégia de voto, então, porque eu não tô mais entendendo nada. Eu acho que dava pra dizer, sei lá, 6 a 6, 6 a 5, 7 a 5. Até porque se empatar, eu desempato. É isso. Então, vamos lá. Vamos contar os votos deles. Mas o poder do Lampião abre primeiro. Ou não. Dependendo do poder do Lampião, ele pode ser aberto por último. Vamos contar os votos deles. Minha gente, é o seguinte, né? Zé Love tá com o poder do Lampião. Ele ganhou a prova, né? Tem dois poderes na mão dele. O pessoal tá formando ali uma estratégia, né? De grupo grande contra grupo pequeno. A gente sabe muito bem que isso tá errado. Vai dar errado. Isso porque, minha gente, Larissa não se encontra na academia agora, nesse exato momento. Então, pode ter certeza. Mais um voto ali que a Larissa, com certeza, vai no Zé Love por conta da treta que rolou, né? Dela e o Zé Love, que acredito que eu fuscou até a treta dela contra a Babi, que falou que ia passar o prequito na cara dela. Enfim, minha gente, que treta, viu? Que treta. Eu acho que o pessoal vai dar um tiro no pé. Pra mim, o Zé Love vai ganhar muito se começar a haver uma perseguição ali. Quero que você deixe sua opinião. O Zé Love, se ele cair nessa roça, mesmo tendo com o poder do Lampião, e ele cair na roça, ele se dá bem ou se dá mal, né? Tem o poder do Lampião, caiu na roça, a gente não sabe, tem um poder ainda que a gente não sabe. Caiu na roça, não ganhou a prova do fazendeiro, ou sei lá, foi imune da prova do fazendeiro. E aí, né? Ele foi pra roça, voltou. Nessa que ele voltou, ele volta. O pessoal vai engolir sapo, será? Ou vai virar uma Vanessa Camargo e Yasmin Brunei e vai ficar batendo em cima na mesma tecla até sair? A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Que nóis!